E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora com mais um episódio da nossa série de Prison Architect, mais um reinício, certo? Então galera, essa prisão aqui eu vou decidir botar numa playlist diferente, numa série diferente mesmo, como se fosse uma série nova Essa prisão aqui é uma prisão que eu quero levar pra ser sustentável, entendeu? É uma prisão que eu quero fazer pra que não seja necessário vender ela pra começar uma nova, certo? Então essa prisão aqui é uma prisão que eu construí pra ser sustentável E bem galera, vocês podem perceber aqui que ela não está funcional ainda, porém eu decidi gravar pra mostrar pra vocês como é que ela tá ficando Eu tô no sexto dia do jogo e ela ainda não tá pronta, pra você ter noção de como é que tá o jogo Tá hardcore aqui o bagulho Enfim, vou mostrar pra vocês aqui como é que é Eu tô fazendo ela numa prisão de altíssima capacidade Eu calculei o tamanho da minha cantina A cantina de comida tem suporte pra 522 pessoas, se eu não me engano Eu acho que é por aí mesmo E eu construí o número de celas mais ou menos isso aí Então, eu colocando cela em tudo De acordo com o que eu planejei Vai dar mais ou menos umas 500 vagas De início, cara, de início Isso a gente tá falando no início, cara Só esses dois blocos de cela Eu vou dividir essa parte aqui da minha prisão Essa primeira parte aqui que vocês estão olhando Que já tá grande pra caralho É a parte que vai acomodar pessoas de segurança normal e mínima, certo? Eu vou construir depois uma outra parte pra segurança máxima Mas eu decidi não construir agora Porque além de ser menos lucrativo é muito mais problemático A gente vai precisar planejar bem melhor principalmente a parte de segurança Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar subdividida a nossa prisão Esse bloco de cima aqui que ainda não está pronto Ela vai ser o bloco de segurança normal, certo? Vai ser onde os prisioneiros de segurança normal vão ficar Logo, você pode ver que esse parte de baixo aqui vai ser onde vai ficar os caras de segurança mínima Você pode observar que vai ter muito mais normal do que mínima Por quê? Pra mim é muito mais interessante ter normal Porque além do orçamento ser maior Eles ficam um pouco mais tempo na prisão, né? A pena deles é maior Então acaba que você consegue fazer eles produzirem pra sua prisão Trabalharem e tudo mais, né? Eles conseguem fazer os cursos e tal Então eu prefiro ter mais normal do que mínima Os caras de segurança mínima também são bons por quê? Porque como a pena deles é menor, muitos deles vão procurar liberdade condicional Então muitos deles vão me dar dinheiro de liberdade condicional Então vai ser interessante também Ok? Tive que fazer uma pausa aqui Então os caras de segurança mínima vão ser muito importantes Porque eles vão me dar bastante grana de liberdade condicional, certo? Só que eu não preciso de tantos assim, né? Eu não preciso de tanto, cara, de segurança mínima Então eu decidi fazer um bloquinho menor e tudo mais Eu aproveitei o máximo possível o espaço que eu tinha aqui disponível Eu fiz a divisão Vocês podem perceber que a minha estrutura tá bem parecida com a da prisão anterior Porém eu fiz algumas mudanças No caso aqui eu construí a minha recepção um pouquinho maior e tal Essa parte aqui do escritório eu fiz ela errada Eu planejei ela errada, mas aí já tava tudo construído Não tinha como eu mudar Aí no caso eu decidi fazer tipo dois depósitos aqui do lado E o escritório aqui Aí depois eu fiz um outro bloco do escritório aqui Então aí ficou de boa Aqui eu construí um bloco só pra geradores de energia Construí com capacidade pra suportar três geradores de energia aqui dentro E um bombeador de água Eu vou dar o play aqui porque os caras já tão construindo um monte de coisa Na verdade eles nem tão construindo mais Eles já terminaram Então galera, é o seguinte Nesse vídeo aqui eu já pretendo aceitar os meus primeiros prisioneiros, certo? Então a gente já vai começar a preparar aqui a nossa prisão Pra começar a receber os primeiros prisioneiros Obviamente que a prisão não vai tá toda preparada Não tem como eu deixar a minha prisão toda preparada Pra receber os primeiros prisioneiros Mas pelo menos eu já vou fazer aqui Uma parte dos blocos Os blocos de cela da minha prisão Eles são modulares Então eu posso fazer um pedaço deles E depois eu posso fazer o resto Porque eles são modulares Eu coloquei aqui de forma que um corredor cheio de celas E no final do corredor tem um chuveiro Eu calculei a quantidade de chuveiros que vai ter no lugar de chuveiro que eu coloquei E todos os meus blocos estão com capacidade de chuveiro adequada Pros corredores que eles vão servir, né? Então tá tranquilo nesse ponto Galera, eu demorei muito tempo Velho, eu devo estar umas 5 horas planejando nessa prisão aqui Principalmente porque eu queria fazer um negócio mais Mais bem feito, entende? Então eu fiz muita conta Muita conta Eu tive que fazer bastante coisa Pra realmente ver se eu vou ter capacidade Pra suportar tudo, entendeu? Tô vendo o que eu tô precisando de arrumar aqui A parte mais chata da prisão Na minha opinião Quando você tá conseguindo uma nova prisão É a parte de utilidades, velho Que é passar cabeamento De necessidade e tudo mais Mano, é muito chato Muito chato mesmo Eu também tenho que colocar os detectores de metade Eu não coloquei Vocês podem perceber que eu tô com quase 600 mil de grana Eu comecei e o jogo tava com 1 milhão e 100 Eu já fui mais da metade Não foi mais da metade Mas foi quase metade Foi metade embora do dinheiro Porque as fundações A parte principal, né? A primeira parte da prisão é a mais cara Não tem como evitar Ela é realmente a mais cara E fazer o que? No caso aqui Deixa eu ver aqui Eu tô vendo aqui Que essa Os caras aqui vão colocar Negócio aqui E eu não vou gostar disso não Porque o meu Meu gerador de eletricidade aqui Ele já tá talado Já tá tipo assim Esgoelando Então no caso aqui Eu vou ter que construir mais um gerador de energia Eu vou construir mais um aqui Obviamente eu já tô construindo e botando Os capacitores todos aqui já Aqui é sem pobreza Só em maior som O problema é que eu preciso de tirar aqui os bagulho, né? Preciso de desmontar ali Porque senão não vai dar Dá pra colocar aqui não Por que que não dá pra colocar? Ah, já sei É por causa do Por causa do negócio de água aqui, velho Os canos d'água, pô Desencanamentos aí, ó Causando confusão Tá Então no caso vai ficar um gerador Responsável pelo bloco de cima, né? O bloco de segurança normal E outro gerador responsável pelo bloco de segurança mínima Certo? Nesse caso Eu vou fazer o seguinte Deixa eu desmontar aqui, ó Vou desmontar aqui Esse bloco aqui que tá mais em cima Vai ficar responsável pela parte de cima Já deu curto-circuito Mais normal A gente liga aqui Aí a gente liga aqui Beleza, ótimo Então funcionou Agora eu vou ter que Eita, porra, peraí Vou desmontar o bagulho aqui sem querer Vou ter que pegar isso aqui E levar lá pra Segurança mínima Eu vou ter que dar a volta lá do lado de fora da prisão Pra você ter noção Não, mentira Não tem como, né? Ih Da porra Então eu vou fazer o seguinte, ó Vou passar por aqui Só que aí no caso Eu vou destruir isso aqui Porque aí a gente passa por aqui Maravilha Vai dar certinho agora Ahn E agora a gente vem aqui Passa aqui Beleza Opa, peraí Eu vou ter que destruir outro negócio aqui Destrói isso aqui também É difícil planejar a rede elétrica, velho É complicado Complicado Complicado, cara Complicado 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 Aqui tá precisando também, ó Um pouquinho de duplicidade Mas agora vai ficar de boa Então agora a gente tem condições de começar a construir as nossas celas Certo? Eu decidi construir celas bem pequenas É... Porque... Rende mais E... Na última série Na última opção que eu fiz Eu vi que não compensa, velho Você construir celas de luxo Até porque também O jogo ele tem um sistema de escolher, né? Os prisioneiros que vão ficar na série de luxo e tudo mais E de vez em quando Elas vão ficar... Elas vão acabar ficando sobrando E não vai acontecer nada Vocês podem observar que eu tô com oito prisioneiros Isso é porque eu acertei um bocadinho de prisioneiro Só pra me ter mais orçamento Pra contratar mais gente, certo? Pra andar mais rápido na construção Ahn... Eu já construí aqui, ó Aqui tá a recepção Aqui dos lados tem uma sala de visitação São duas salas de visitação Eita, pô Tô engasgando com o ar Aqui do lado são Três salas de... De audiência, certo? Coloquei três de cada lado também Mais do que isso Eu acho bobeira, velho É... Fica muito vazio Desperdício de espaço Aqui tá a cantina Gigantesca Que eu coloquei como capacidade Pra 522 prisioneiros A cozinha Bem grande também Generosa, né? Aqui tem os locais Onde vão ficar a sala comum E a rua de incel Aqui um bloquinho de solitária Que vai ficar lotado de solitária Aqui tem um lugar onde vão ficar As salas e as oficinas Eu não abri esses lugares ainda As fundações estão construídas Mas eu não construí nada neles Porque, bem, no início Eu não vou utilizar isso Até porque eu também Eu tenho que pesquisar eles, né? Eu tenho que fazer as pesquisas aqui Pra liberar eles Então, tem que fazer ainda Aqui vai ficar a minha clínica Aqui vai ficar o necrotério Aqui já tem a sala de equipe Aqui também vai ter outra sala de equipe Pra descanso de funcionário Aqui vai ficar a lavanderia Que tem a dispensa Aqui tá a sala de correio E aqui tá uma loja Ah, verdade Eu tenho que arrumar aqui Esse pátio, galera O pátio, ele tá com problema Eu vou ter que olhar O que que tem nele Na verdade Tira isso Tira Pronto A loja tá aqui, ó Tá vendo? Temos uma loja aqui, certo? E o pátio, cara Você pode observar aqui Que ele tá com problema Ele tá falando que não tá cercado Porém, ele tá cercado Certo? Ele tá cercado Então eu vou ter que dar uma olhada Nisso aí, velho Não sei por que diabos Na verdade Tá falando que não tá cercado Sempre que tá cercado Vai entender Meu querido amigo Ahn Deixa eu ver aqui Pera aí Geralmente Esse esquema Tá em alguns detalhes Acho que é porque Eu construí Essa salinha aqui do meio É a sala de chuveiro, certo? Só pra deixar bem claro aí pra vocês Isso aqui é uma sala de chuveiro Ahn Acho que eu vou fazer o seguinte Quer ver? Eu vou tirar todo o pátio Vai demorar aí, né? Essa enrolação do caralho Beleza Ahn Eu vou vir aqui Vou construir a loja E vou colocar o pátio Tranquilão aqui, ó Quer ver? Aqui 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 É, eu coloquei todos Todos os cantinhos Não tem como colocar tudo Tá ligado? Eu posso Tipo Geralmente as As partes de De chuveiro E banheiro Da Do pátio Eles ficam de fora Eles não Entram no pátio Mas no caso aqui Eu vou até tentar colocar Vai que cola, né? É Mas eu acho que não foi não Agora Eu não sei porque Eu realmente não sei porque Que não foi Tentando descobrir porque Depois eu vou dar uma olhada nisso Ahn Aqui então agora No Na cozinha, né? Vamos voltar aqui Ahn Eu vou clonar Eu liberei Uma das primeiras coisas Que eu liberei Nas pesquisas Foi a clonagem Justamente pra facilitar A construção de cela E tudo mais Cara Essa prisão aqui Vai ficar muito Muito grande Ela já tá grande Pra caralho, né? Mas depois que ela Ficar toda pronta Ainda tem uns espaços Vagos ali no canto Eu vou decidir O que eu vou fazer lá Talvez eu construa Um segundo pátio Porque eu acho Que o único problema Que a gente vai ter De infraestrutura É o pátio Porque Ele não tá tão grande Assim E talvez eu vou ter Que colocar Muita coisa, né? Pros caras de exercício É... De telefonema, né? Pra passar telefonema Pra família e tal Então talvez a gente Tenha problema com isso É... Então eu acho Que eu vou construir Um segundo pátio Na parte ali Que a gente tem Sobrando Certo? Vou mostrar pra vocês E a prisão aí, galera Fica... Depois eu acho Que eu vou até liberar O safe pra vocês Eu vou ver Eu vou upar É... Dessa prisão Quando ela estiver prontinha Pra vocês jogarem E tal Porque, mano Deu um puta trabalho Realmente Isso aqui é uma prisão De altíssima capacidade Muito grande Muito grande Muito grande A galera já tá construindo Aqui, ó Tá vendo? É esse espaço aqui Que eu tô falando Temos um espacinho Ainda livre Então ali Eu ainda vou decidir Que eu vou fazer, né? Então no caso Que a gente já tem a cozinha A gente tá construindo Agora o pátio Que é o pátio na cantina O pátio ainda Vou ter que ver A rua de céu Eu nem tenho pretensão De construir por enquanto Maravilha Já levou A bandeirinha já tá aqui Mas eu vou começar A construir já aqui As nossas celas, certo? Não vou pegar muito prisioneiro De início de conversa Porque Eu não tenho condição De aceitar prisioneiro Pra caralho No momento em que eu tô Construindo, né? Estamos sob construção Então Esses prisioneiros aqui Vão ser os prisioneiros De teste, certo? Esses prisioneiros de teste Da parada aqui E vamos ver Como é que vai ser A situação Bem Como a gente já vai Aceitar prisioneiro Eu já vou até Colocar aqui Pra Pra Contratar alguns guardas Daqui a pouquinho Porque eu vou ter que Né? Ter guarda No caso aqui Eu vou construir A caminha aqui Uma cama aqui Agora eu vou construir Uma privada aqui Uma privada aqui E Uns bookshelf, né? Cadê o Outra, peraí Sela Não Sela As minhas celas Estão de 3x2 É bem pequena mesmo É espremida O bagulho Lembrando que eu não Contratei quase nada De funcionário ainda Certo? Então a gente vai ter Que contratar tudo ainda Basicamente No caso aqui Enquanto eles estão Construindo aí Eu já vou começar A passar aqui Já os Os encanamentos Que vai ser necessário Ah, outra coisa Galera Eu coloquei Todo o muro Em volta É de muro de perímetro Certo? Aquele muro Que não tem como Você tacar nada Por cima E não tem como Você Lutibriar, né? É impossível De você cavar um túnel Para fugir Ou coisa do tipo, né? Na verdade Eu não sei se é impossível Eu acho que é possível Mas demora Muito tempo Se na nossa Prisão de segurança máxima Não teve nenhuma Fuga Pelo muro Eu acho que Nessa parte Aqui Nessa ala De segurança Mínima E normal Eu acho Muito pouco Provável De ter alguma Fuga Muito pouco Provável Outra coisa Eu também estou Para decidir Se eu vou ter Uma política Bem flexível Ou linha dura Na prisão Eu acho que Na parte de segurança Máxima Na segurança Mínima E normal Que é essa aqui Que a gente está tendo Eu não vou ser Tão linha dura Agora Como a gente vai criar A parte de segurança Máxima Cara Eu vou ser Muito Muito carrasco Com aqueles caras Tipo assim Eu vou colocar Um regime Muito restrito Sabe Um regime Muito restrito Mesmo Pouco tempo Livre Mas Tipo Que porra é essa Gente Ah tá Desmota essa porra É porque eu tenho Que tirar essa galera Daqui Pera aí Eu tenho que tirar O povo daqui Aê 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 Maravilha Pronto Agora vocês podem entrar Pronto A galera já está construindo Aqui já os encanamentos Beleza Então agora a gente já está aqui Com alguns É Com algumas celas Certo Então agora a gente vai clonar E sair construindo Custa 530 Cada cela Dessa Eu vou ter que colocar Iluminação Verdade Elas estão sem iluminação Mas eu acho que Com todo esse dinheiro Que a gente tem 550 mil Dá pra gente construir Tranquilo Certo É O que tem que ser construído Aqui nessa prisão Aqui né É A gente construindo isso aqui Galera A gente já consegue Ter uma Uma prisão Muito sustentável Certo Porque Mano a gente já vai ter Muito prisioneiro Eu já vou começar a liberar Os cursos Já já também Eu vou acabar ali As salas De aula E as oficinas É E vai Cara Vai 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 Se tudo der certo Como eu estou planejando Eu já vou colocar aqui Já os Os portões Dos chuveiros Cadê 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 Muita gente Tava falando Também Pelo menos Na última série Que eu tava fazendo Para me colocar Chuveiro Na cela Dos caras Pelo menos Por enquanto Eu não penso De forma alguma Fazer isso Mas talvez No segurança máxima Eu coloque Porque É uma forma Muito boa De você evitar Treta Certo Porque Cara Segurança máxima Quanto menos Você evitar Convívio social Entre os Prisioneiros Ali Melhor Eu ainda Não desbloquei A locação Então Não tem como Eu Saber Aonde vai Cada coisa Onde que Eu vou colocar Os caras De segurança máxima Mínima Então Eu vou fazer o seguinte Também Eu vou clonar Aqui O Escritório Já vou construir Os outros Escritórios Aqui Porque Eu tenho Que contratar O resto Do pessoal No caso Aqui Segurança Chefe de segurança Tem um psicologista Também Depois Contato Sapô Ah Não dá Porque Excede Orçamento Diário E aí Ah Os Eta Porra Os Prisioneiros Morreram Porque Porque Eu Né Não cuidei Deles Eles estão aqui Já tem 4 dias Eu acho Né Eles estavam aqui Já tem 4 dias Mas não tem problema Não Galera Isso não tem problema Não A gente aceita Depois o resto Nossa Que carrasco Que eu fui Agora Tá Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Eu vou ter que construir As celas Daqui pra cá Tá Hum Peraí Essa cela aqui Tá muito estranha Não Tá certinho Tá certinho Então vamos lá Vamos construir aqui Esse bloco De segurança mínima A gente já vai começar Já a subdividir Onde vai ficar A segurança mínima E tal O meu planejamento Aqui ele tá torto Tá Se vocês estiverem vendo O planejamento aqui Que ele não tá batendo É porque ele ficou torto Mesmo E depois eu arrumei Mas já está Tudo sob controle Cara Está tudo sob controle Tudo sob controle Beleza Concei esse muro aqui Tá Então agora a gente tem aí Já O iniciozinho Da nossa Prisão Certo Bem inicio Mesmo Peraí Eu tô vendo O negócio aqui Deixa eu dar Uma liga aqui Peraí Tá errado Isso aqui Aqui tá errado Tem treta Aqui Tem treta Clonei errado Na verdade Merda de clonagem Errada Então aqui Vou ter que pegar É Aqui Cara Esse Fica esperto Menino Agora vai certo Aí Beleza Vamos colocar aqui Um muro Beleza Aqui Aqui no caso Então Eu já vou Colocar aqui As portas De cela Dividindo aqui Os mini Blocos Subdividindo os blocos Porque Eu não quero Como eu vou usar Só essa parte Eu vou ter que separar Do resto Se não Eles vão ficar Livres Pra andar Pra tudo quanto é canto Eu não quero isso Deixa eu ver Aqui Peraí Chuveiro Ok Colocar aqui Ok Chuveiro Tá pronto Colocar um Chuveiro Aqui também Né Não aqui Mas aqui Beleza Vamos pegar Aqui agora E trazer Este Meu queridão Aqui Pra cá Tá Vou fazer o seguinte Então Agora eu vou pegar Aqui os Chuveiros E pronto Né Vamos encerrar Por aqui Meu objetivo Nesse vídeo É aceitar Os primeiros Prisioneiros Acho que agora A gente já consegue Tá Eu não quero aceitar Tantos Né Vamos ser sinceros Aqui Oxa 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 Ah Eu vou aceitar Aqui metade Disso Pronto Já vou aceitar Aqui uns 20 Sim Uns 20 A gente tem capacidade De boa Então Outra coisa Também Que a gente Vai ter Que ter Muito cuidado É que Como a gente Vai ter Um bloco Só pra Segurança Mínima Outro Só pra Segurança Normal E outro Pra Máxima No futuro A gente Vai ter Que fazer O controle Manual Do tanto De prisioneiro Que a gente Vai aceitar Certo Por isso Por isso Por isso Vai ser Importante A roda Em céu Também Porque com a roda Em céu A gente Vai poder Ter um Um controle Um pouco Melhor Do Do negócio Porque Caso Sobrar Tipo assim A gente aceitou Mais segurança Normal Do que a gente Tem capacidade No bloco De segurança Normal Daí eles vão Para a roda Em céu E ficam Lá esperando Entendeu Então vai ser útil A roda Em céu Nesse jogo Aqui Muito mais útil Do que no outro Que a gente Estava fazendo O de segurança Máxima Maravilha Então agora A gente já tem Capacidade aqui Mano Vai ficar muito Absurdo Essa prisão Vai ficar muito Grande Muito Grande Muito 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 Grande Acho que Eu já disse Tudo para vocês Que eu ia fazer Aqui Ah Essa parte Esse Negocinho Ele é de Segurança Máxima Não Vai ser onde Vai ficar O arsenal Certo Onde vai ficar As armas E onde Você contrata Um guarda armado E tudo mais Certo E eu coloquei Aqui obviamente Portas de De ferro De barra Para ser O meu pato Eu vou ter que Dar uma olhada Mesmo Nesse negócio Vai ter como Não Aqui também Vai ficar A capela Que é a igrejinha Aqui vai ficar A biblioteca Isso eu não disse E só Aqui vai ficar A common cell A common room A holding cell E o negócio De descansar É Basicamente Então galera É o seguinte Eu não vou esperar Chegar os prisioneiros Porque vai demorar Para caramba Mas nossa prisão Já está pronta Para aceitar prisioneiro Eu só vou ter que Esperar a galera Chegar Porque Eu preciso do orçamento Para contratar a gente Para contratar pessoal Então Eu vou precisar Dessa grana Mas enfim galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui então Se vocês gostaram Por favor Não querem deixar seu like Adicionar o nosso favor Não se esqueça do vídeo De compartilhar esse vídeo Na parte do canal Está na descrição No próximo vídeo Eu já pretendo Estar com essa prisão Totalmente funcional Eu já vou criar as salas Já vou criar as oficinas Já vou criar tudo aqui Isso fora de vídeo mesmo Porque Eu não quero ficar enrolando Esse primeiro vídeo Foi só para introduzir A vocês mesmo Como é que a nossa prisão Vai ser Qual que é o meu planejamento Para ela E Enfim Se vocês querem dar dicas E acharem que eu posso Fazer alguma coisa Para tentar melhorar ela Por favor Deixem nos comentários Eu tentei aplicar realmente Tudo que eu aprendi Nesse tempo Jogando prisão arquiteto Nessa prisão aqui Deixar uma coisa modular Separada Tem gente que fala Que é bom separar O nível de segurança normal Do mínimo Mas a convivência Entre segurança mínima E normal É até de boa Então eu construí Uma cantina única Para as duas Mas Vamos ver mais para frente Eu tenho espaço aqui Para construir outra cantina Se eu precisar Eu posso construir uma cantina Para segurança mínima Se eu quiser Agora Segurança máxima não Segurança máxima Vai ser como se fosse outra prisão Vai ser totalmente isolado Segurança máxima Porque segurança máxima É filho da mãe mesmo Mas então é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Valeu Até a próxima Fui